Naldinho e Léo Rios Eu sabia quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia, disse que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Pra ir a falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida mais o meu coração te ama Naldinho e Léo Rios Ao vivo Eu sabia quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia, disse que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Com a cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida mais o meu coração te ama Bandida Naldinho e Léo Rios É paixão demais Eu sei Que tá difícil pra você Me ver feliz com outro alguém E eu sei Que infelizmente encontrei um caminho E sem querer te magoei Eu não queria que fosse assim Eu não queria que fosse assim Te dei tanto tempo Te quis do meu lado Você esperou seu mundo parar Nem me perguntou Só que o amor não espera Pra lembrar de mim Pegue uma foto Pegue uma foto Pegue uma carta que te escreve Pra lembrar de mim Se troca no quarto Pra lembrar das noites que tive aí Pra lembrar de mim Pegue uma foto Pegue uma carta que te escreve Pegue uma carta que te escreve Pra lembrar de mim Se troca no quarto Se troca no quarto Pra lembrar das noites que tive aí Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Eu não queria que fosse assim Eu não queria que fosse assim Te dei tanto tempo Que do meu lado Você esperou Seu mundo parar Nem me perguntou Só que o amor não espera Só que o amor não espera Pra lembrar de mim Pegue uma foto Pegue uma carta que te escreve Pra lembrar de mim Se troca no quarto Pra lembrar das noites que tive aí Pra lembrar de mim Pegue uma foto Pegue uma carta que te escreve Pra lembrar de mim Se troca no quarto Pra lembrar das noites que tive aí Pra lembrar de mim Nunca mais vai me ouvir falar seu nome Nunca mais Nunca mais Eu vou querer dizer Te amo Não dá mais Eu vou embora Vou pra longe Só pra lembrar de mim Joguei fora as coisas que deixei pra trás Se siga atrás Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Suas fotos eu rasguei E joguei fora Lembranças Lembranças desse amor Excluí da memória Se eu sofri foi por amor Por amor Já passou Hoje não sinto mais Hoje não sinto mais nada Eu chorei não vou negar Por amar De mais uma pessoa errada Nunca mais Vai me ouvir falar seu nome Nunca mais Eu vou querer dizer Te amo Nunca mais Eu vou embora Vou pra longe Só pra nunca mais Ouvir falar seu nome É paixão demais Naldinho e Léo Rios Joguei fora as coisas que deixei pra trás Se siga atrás Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Suas fotos eu rasguei E joguei fora Lembranças desse amor Excluí da memória Se eu sofri foi por amor Por amor Já passou Hoje não sinto mais nada Eu chorei não vou negar Por amar De mais uma pessoa errada Nunca mais Vai me ouvir falar seu nome Nunca mais Nunca mais Eu vou querer dizer Te amo Nunca mais Eu vou embora Vou pra longe Só pra nunca mais Ouvir falar seu nome Nunca mais Vai me ouvir falar seu nome Nunca mais Vai me ouvir falar seu nome Nunca mais Eu vou embora Naldinho e Léo Rios É paixão É paixão demais De saudade E logo a gente volta Volta pra realidade De não estamos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa Caio bem Que o seu perfume É tão bom E o sorriso lindo Que só você tem Vi que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta Pra realidade De não estamos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa Caio bem Que o seu perfume É tão bom E o sorriso lindo Que só você tem Vi que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa Vi que a sua roupa Caio bem Que o seu perfume É tão bom E o sorriso lindo Que só você tem Vi que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Me faz sorrir Me faz viver Seu corpo, sua pele Macia, seu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te amar Sou eu E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita solidão Coração Coração Vem me amar Preciso ser feliz Faz tanto frio Faz tanto frio Tá tão vazio Sem você Sem você Não quero estar Sozinho nessa solidão Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim O meu coração Tudo que eu sempre quis Foi ficar com você Me faz sorrir Me faz viver Seu corpo, sua pele Seu corpo, sua pele Macia, seu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te amar sou eu E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita solidão Corpo, sua pele Coração Vem me amar Vem me amar Vem me amar Preciso ser feliz Vem me amar Faz tanto frio Vem me amar Sem você, não quero estar, sozinho nessa solidão Volta pra mim, o meu coração O meu coração, pro meu coração Naldinho e Léo Rios, é paixão demais Se quiser partir, eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor pensando em ti E se me disser que não me quer mais, está amando Outro rapaz Pelo amor de Deus, não quero ouvir Eu vou me matar, me jogar ao mar Preciso saber que foi que eu fiz Amor Foi você que quis nascer Não quis cuidar de mim Me deve, mas não soube da mal Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Se quiser partir, eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor pensando em ti E se me disser que não me quer mais, está amando Outro rapaz Pelo amor de Deus, não quero ouvir Eu vou me matar Eu vou me matar, me jogar ao mar Preciso saber que foi que eu fiz Amor Foi você que quis nascer Não quis cuidar de mim Me deve, mas não soube da mal Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Naldinho e Léo Rios É paixão demais Me falou que era verdadeiro O que você sentia por mim Que a nossa história não teria fim Eu acreditei Na verdade só mentiu pra mim Me iludiu, feriu meu coração Me dei de cara com a solidão Eu só me machuquei Saí de casa, entrei no bar Sentei na mesa Pedi um uísque, uma cerveja E tomei sozinho Em cada goleão me dava minha tristeza Quando olhei em outra mesa Ela estava ali Canta, Naldinho Sendo amada Sendo amada Por outro cara Me olhou sorrindo Me olhou sorrindo Nem sequer notou Os sofrimentos meus Os meus beijos Os meus beijos Meus desejos Pra você Pra você Foi tudo normal Foi tudo normal Já me esqueceu Maldinho Maldinho Léo Rios Saí de casa, entrei no bar Sentei na mesa Sentei na mesa Pedi um uísque, uma cerveja E tomei sozinho E tomei sozinho Em cada goleão me dava minha tristeza Quando olhei em outra mesa Quando olhei em outra mesa Quando olhei em outra mesa Ela estava ali Canta, Naldinho Sendo amada Sendo amada Por outro cara Me olhou sorrindo Nem sequer notou Os sofrimentos meus Os meus beijos Meus desejos Pra você Foi tudo normal Foi tudo normal Já me esqueceu Sendo amada Por outro cara Por outro cara Por outro cara Me olhou sorrindo Nem sequer notou Os sofrimentos meus Os meus beijos Os meus desejos Meus desejos Pra você Foi tudo normal Já me esqueceu Eu Eu Essa dói demais o coração Isso é pra falar de amor Isso eu entendo Sempre que você quiser lembrar de mim Olha bem no fundo do seu coração Pegue o CD na prateleira Põe a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim Deixa tomar conta do ambiente A emoção Olha para a nossa foto em Paris Do tempo que a gente não sabia era feliz Nunca se esqueceu Também lembro de você No comercial como a modelo na TV De toda sua beleza Que era estanteante Da cor das suas unhas Dos seus cabelos grandes E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Você tem meu telefone O endereço E talvez Mais cedo ou mais tarde A gente se encontra na rua E aí você vai ver Que a vontade é minha e sua Não queira parar O que é pra acontecer? Só Deus, eu e você Vamos saber Quando a gente se encontrar E bater a realidade O que vai ser E não queira pensar Em dizer que não Seu corpo frio Seu corpo frio Eu esquento No colchão É só querer Que eu tô disposto A te trazer Realidade da luz A sua escuridão Machuca trem Machuca trem Passa por cima Sempre que você Sempre que você quiser Lembrar de mim Olha bem no fundo Do seu coração Pegue o CD Na prateleira Põe a nossa preferida Sertaneja Sempre que você quiser Lembrar de mim Deixa tomar conta Do ambiente A emoção Olha para a nossa foto Em Paris Do tempo que a gente Não sabia Era feliz Nunca se esqueça Eu também lembro De você No comercial Como a modelo Na TV De toda a sua beleza Que era estonteante Da cor das suas unhas Dos seus cabelos grandes E se quiser voltar Pra reviver tudo outra vez Você tem meu telefone O endereço E talvez Mais cedo Ou mais tarde A gente se encontra Na rua E aí você vai ver Que a vontade É minha e sua Não queira Abarrar O que é pra acontecer Só Deus, eu E você Vamos saber Quando a gente Se encontrar E bater A realidade O que vai ser E não Quem irá Pensar Em dizer Não Seu corpo Frio Eu esquento No colchão É só querer Que eu tô disposto A te trazer Realidade Da luz A sua escuridão Naldinho e Léo Rios É paixão demais Seus olhos Seus olhos O teu jeito A sua voz Fala baixinho Em meu ouvido São os teus dedos Seu toque O teu suspiro Que não sai do pensamento Eu sei que não existo Eu já conheço Eu já conheço Suas manhas E manias Já não vale Seu disfarce A gente fica em sintonia Eu já cansei De inventar você Pro coração Pro meu coração Não Eu não te amo Como ontem Amo mil vezes mais Enquanto os teus segredos Mostra os teus sinais Se me perguntar Qual é o seu defeito Ainda não sei Eu não te amo Como ontem Amo mil vezes mais Enquanto os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar Qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Eu já conheço Suas manhas E manias Já não vale Seu disfarce A gente fica em sintonia Eu já cansei De inventar você Pro coração Pro meu coração Não Eu não te amo Como ontem Amo mil vezes mais Enquanto os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar Qual é o seu defeito Ainda não sei Eu não te amo Como ontem Amo mil vezes mais Enquanto os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar Qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Alô Erick Alô Char Alô Char Me nomei Bóris Suplementos A minha loja de suplementos Eu não te amo Como ontem Amo mil vezes mais Enquanto os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar Qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Te amo como ontem Amo mil vezes mais Enquanto os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar Qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Nada mais Naldinho e Léo Rios É paixão demais Se eu tivesse a chance De te amar de novo Eu faria amor Ainda mais gostoso Você Mudou a atitude O modo de pensar Onde está com esse cara Não quer nem falar Por que? Por que? Ele não te ama Não te faz feliz Isso não é amor Que você tanto quis Deixa esse cara Deixa esse cara Deixa esse cara Ele não te ama Não te faz mulher Deixa esse cara Ele não te quer Deixa esse cara Deixa esse cara Duvido que te ame como eu te amava Você merece ser a mulher mais amada Deixa esse cara Ele não te ama, ele não vale nada Ele só te usa como degrau de escada Deixa esse cara Deixa esse cara Duvido que te ame como eu te amava Você merece ser a mulher mais amada Deixa esse cara Ele não te ama, ele não vale nada Ele só te usa como degrau de escada Deixa esse cara Deixa esse cara Noite fria é madrugada Estou aqui sozinho pensando Por que se foi? Por que não estar aqui? Estou chorando, sofrendo tanto Lamentando, sem entender Porque amo você Não quero te esquecer Parece um pesadelo Pois eu acreditei Que você estar aqui Pra me amar Diz pra mim Que isso não é um sonho Mas tudo que imaginei É realidade desse amor Diz pra mim Que tudo foi engano Diz pra mim Que tudo foi engano Olha dentro dos meus olhos E fala que sou seu amor Diz pra mim Que isso não é um sonho Diz pra mim Que isso não é um sonho Diz pra mim Que tudo foi engano Diz pra mim Que isso não é um sonho Diz pra mim Que tudo foi engano Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí, andar, vou gritar que estou livre Canta na audição! E não sou mais de ninguém, não sou de ninguém Pois me libertei, por antes eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém, vou ficar também Pois compromisso não quero com nenhum outro amor Não sou de ninguém, pois me libertei Coragem eu criei, não ligo mais para o amor Não sou de ninguém, vou ficar também Pois compromisso não quero com nenhum outro amor E só beijar sem me apegar a ninguém É paixão demais Naldinho e Léo Rios É pouco dizer que é você a minha outra metade É pouco dizer que daria vida Meu destino ao barro mais Já não me alcançam as palavras não Pra explicar o que eu sinto E tudo o que você está causando em mim E até no frio sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se bem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu vou pra te escolher Porque me dá Seu amor Sem medidas Vou dividir A minha única vida Com você E é pouco dizer Que é você a minha outra metade É pouco dizer Que daria vida Meu destino ao barro mais Já não me alcançam as palavras não Pra explicar o que eu sinto E tudo o que você está causando em mim E até no frio sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se bem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu vou pra te escolher Porque me dá Seu amor Sem medidas Vou dividir A minha única vida Fim com você E se é Naldinho e o Léo Rios As vozes que emocionam Ao vivo Machuca trem Faça por cima Naldinho e Léo Rios É paixão demais Deixou mensagem no meu celular Me avisando que ela chegou A portaria já vai liberar Primeiro andar, apartamento, sempre dois Atrás da porta, um espelho e um batom Só retocando o que já tava bom Morrendo de ansiedade, na cara a verdade De um dia inteiro pra mais dois Já desliguei até meu celular Tá cancelada minha reunião Hoje sou todo seu, sem divisão Como provas de amor Já desliguei até meu celular Tá cancelada minha reunião Hoje sou todo seu, sem divisão Como provas de amor Deixou mensagem no meu celular Me avisando que ela chegou A portaria já vai liberar Primeiro andar, apartamento, sempre dois Atrás da porta, um espelho e um batom Só retocando o que já tava bom Morrendo de ansiedade, na cara a verdade De um dia inteiro pra nós dois Já desliguei até meu celular Já desliguei até meu celular Tá cancelada minha reunião Hoje sou todo seu, sem divisão Como provas de amor Já desliguei até meu celular Já desliguei até meu celular Tá cancelada minha reunião Hoje sou todo seu, sem divisão Como provas de amor Naldinho e Léo Rios É paixão demais Me diz por que Tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que Se é verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia ter te evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem Tá tudo acabado Mas pensando bem E deixa ela saber Que estou é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Vamos com cuidado Se descobrirem Tá tudo acabado Mas pensando bem Não tem por que procurar o culpado Não tem por que procurar o culpado E deixa ela saber Que estou é com você Se aconteceu com a gente Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente E deixa ela saber Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Naldinho e Léo Rios Falam de amor vivo Conta com a gente Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Eu só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Dessa vida louca Nem passou pela cabeça Eu me apaixonar Eu me espanquei no seu olhar Tropecei no seu beijo Eu colhei no rosto Eu queimei a língua Fui na ponta do queixo Me acertei de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu me espanquei no seu olhar Tropecei no seu beijo Eu colhei no seu rosto Eu queimei a língua Fui na ponta do queixo Me acertei de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Eu só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Dessa vida louca Nem passou pela cabeça Eu me apaixonar Eu me espanquei no seu olhar Tropecei no seu beijo Eu colhei no rosto Eu queimei a língua Fui na ponta do queixo Me acertei de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu me espanquei no seu olhar Tropecei no seu beijo Eu colhei no seu rosto Eu queimei a língua Fui na ponta do queixo Me acertei de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu me espanquei no seu olhar Tropecei no seu beijo Eu colhei no rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me assaltei de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu me esmanguei no seu olhar Tropecei no seu pé, decolei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me assaltei de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Como é que a gente fica O Tic e o Teila Amaral, a loja da mulher elegante Vem com a gente sim, vai Alô Naldinho, chega mais parceiro Portal do Arrocha Naldinho e Léo É paixão de paz Troca o seu coração, meu filho Assim você bebe mais e se apaixona mesmo Já tentei te esquecer, mas não consigo Ir e mexe eu sinto a falta de você Mesmo quando outra pessoa está comigo Não desligo, continuo a te querer A lembrança me acompanha, me rodeia Volta e meia, a saudade vem me ver Toda vez que eu vejo o mar beijando a areia Fico louco pra beijar seu corpo e amar você Não tem jeito, não é uma ilusão Por mais que eu diga não Esse sentimento nunca vai ter fim Está no peito É a marca da paixão Não sai do coração Feito tatuagem, tá grudada em mim Não tem jeito Não é uma ilusão Por mais que eu diga não Por mais que eu diga não Esse sentimento não vai mais ter fim Está no peito É a marca da paixão Não sai do coração Feito tatuagem, tá grudada em mim A lembrança me acompanha, me rodeia Volta e meia, a saudade vem me ver Toda vez que eu vejo o mar beijando a areia Fico louco pra beijar seu corpo e amar você Não tem jeito, não é uma ilusão Por mais que eu diga não Por mais que eu diga não Esse sentimento nunca vai ter fim Está no peito É a marca da paixão Não sai do coração Feito tatuagem, tá grudada em mim Não tem jeito Não é uma ilusão Por mais que eu diga não Por mais que eu diga não Esse sentimento não vai mais ter fim Está no peito É a marca da paixão Não sai do coração Feito tatuagem, tá grudada em mim Naldinho e Léo Rios Naldinho e Léo Rios Sentada na mesa Tomando cerveja Olhar faz cante Olhar sensuas Um jeito tem gozo Um jeito gostoso Um jeito delicado De ser especial Olhar pra você me levou ao extremo Fiquei desejando roubar seu veneno Voei novamente num lance legal Falar com você me deixou mais sereno Com essa cerveja que nós dois bebemos A esse momento mudou o meu astral Você não me olhe assim desse jeito Não quer o seu corpo pra mim tem defeito Não quero viver novamente um amor Você não me chame pra ficar na mesa Não quero beber com você mais cerveja Não quero viver novamente essa dor Oh, meu parceiro Léo Rios Essa é pra machucar, meu parceiro Essa machuca de verdade, Naldinho Tô sofrendo, parceiro Olhar pra você me levou ao extremo Fiquei desejando roubar seu veneno Voei novamente num lance legal Falar com você me deixou mais sereno Com essa cerveja que nós dois bebemos A esse momento mudou o meu astral Você não me olhe assim desse jeito Não quer o seu corpo pra mim tem defeito Não quero viver novamente um amor Você não me chame pra ficar na mesa Não quero beber com você mais cerveja Não quero viver novamente essa dor Você não me olhe assim desse jeito Não quer o seu corpo pra mim tem defeito Não quero viver novamente um amor Você não me chame pra ficar na mesa Não quero beber com você mais cerveja Não quero viver novamente essa dor Não quer o seu corpo pra mim tem defeito Não quer o seu corpo pra mim tem defeito Não quer o seu corpo pra mim tem defeito Não quer o seu corpo pra mim tem defeito Não quer o seu corpo pra mim tem defeito É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Mocego sem radar Voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem radar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra tomar Sofre coração Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Eu vou ficando sem ar Vou ficando sem ar Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente te esquecer Memórias vêm me enlouquecer Minha sentença Minha sentença é você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Tarde demais Meu amor Meu amor Não adianta mais Você errou Você me deu E vem ligar pra mim depois Dizendo Jorando Que sempre me amou Que sempre me amou Jurando Que não me enganou Foi jogo sujo Eu te dei meu mundo Te dei meu mundo Nosso amor Nosso amor Nosso amor Um louco amor Dois amantes Dependentes A lua e o mar O frio e o calor O frio e o calor Você e eu É um louco Eu te dei meu mundo O frio e o calor É um louco Eu te dei meu mundo Eu te dei meu mundo Uh, me esquenta, me abraça outra vez Esquece tudo e vem pra mim de vez Verdadeiro amor, te quero, eu te amo Você é tudo, meu céu azul Minha vida e o meu mundo, meu amor Te amo Naldinho e Léo Rios E essa aqui eu já chorei Naldinho, meu parceiro, canta essa comigo Simbora, Léo Rios, machuca a trem Não dá mais Melhor fazer de conta que essa história Minha glória já ficou pra trás Sorriso apagado no meu rosto Já não quero mais Dessa vez é pra valer Eu vou buscar outro caminho Sozinho Eu vou lembrar Seu beijo, seu abraço, seu carinho No amanhecer O vinho derramando no seu corpo Eu vou alouquecer Eu vou lembrar Mas não vou chorar Mas não vou chorar Você vai ver Você vai ver Que perdeu aquele cara que te ama Com momentos de aventura em outra cama Vou tirar você de vez Da minha vida Eu vou lembrar Seu beijo, seu beijo, seu abraço, seu carinho No amanhecer O vinho derramando no seu corpo Alouquecer Eu vou lembrar Mas não vou chorar Mas não vou chorar Não vou deixar Não vou deixar Me enganar por uma lágrima em seu rosto Por um toque de malícia no meu corpo Vem por mentiras Você vai ver Que perdeu aquele cara que te ama O momento se aventura em outra cama Vou tirar você de vez Da minha vida Não vou deixar Não vou deixar Me enganar por uma lágrima em seu rosto Por um toque de malícia no meu corpo Vem por mentiras Você vai ver Que perdeu aquele cara que te ama O momento se aventura em outra cama Vou tirar você de vez Na minha vida É paixão demais Naldinho e Léo Rios Naldinho e Léo Rios É paixão demais Hoje Hoje Só hoje Só hoje eu penso em nada Só penso em mim Saí decidido que não vou pensar nela Mas que ironia Já tô falando dela Hoje Hoje Só hoje Só hoje eu saio sozinho pra variar E vou ficar no meu canto aqui nesse bar Pra me curar Juro não ligar pra ela Mas de repente Mas de repente um desgramado Sofrer toda mesa ao lado Perdi uma canção É das viagem do mundo É pra acabar com tudo Se toque esse anoche O coração balança Enquanto vem gelo Ainda tem esperança Qualquer coisa que acontece Eu penso nela Lembro dela Se toque esse anoche Aí eu não acredito E ligo pra ele Quebro o juramento Mas prometo que amanhã Eu te esqueço Oh meu Deus Eu prometo Mas de repente um desgramado Sofrer toda mesa ao lado Perdi uma canção É das viagem do mundo É pra acabar com tudo Se toque esse anoche O coração balança Enquanto vem gelo Ainda tem esperança Qualquer coisa que acontece Eu penso nela Lembro dela Se toque esse anoche Aí eu não acredito E ligo pra ele Quebro o juramento Mas prometo Mas prometo que amanhã Eu te esqueço Oh meu Deus Se toque esse anoche O coração balança Enquanto vem gelo Enquanto vem gelo Ainda tem esperança Qualquer coisa que acontece Eu penso nela Lembro dela Se toque esse anoche Aí eu não acredito E ligo pra ele Quebro o juramento Mas prometo Mas prometo que amanhã Eu te esqueço Oh meu Deus Eu prometo Naldinho e Léo Rios Alô Eu sabia Quando a esmolete Mas o santo Desconfia Eu sabia Disse que ia Durbe cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações De amigas Não eram normais Que mentia Sobre seus Encontros casuais Eu sabia Eu sabia